Música Oi, eu sou o Flávio de Estilo Bom gente, no vídeo de hoje eu consegui uma nuvem adiantada Adiantaram minha nuvem, gente E resolvi ajudar as pessoas que não tem nuvem Eu tô participando de um grupo que várias pessoas não tem nuvem, sabe? E eu quis ajudar, porque eu sou muito bom E ajuda as pessoas, né gente? Então gente, eu vou doar a minha nuvem, gente, adiantado Tem a Fazenda e tudo mais, gente Nesse lugar que eu tô gravando agora é a Fazenda, gente Eu tô na Fazenda agora Eu tô na Fazenda gravando, gente Tem tudo, tem o... Tem o Pug, gente Tem tudo, gente Tem tudo, tudo mesmo E para participar, gente, a meta Nos meus sorteios sempre tem meta E a meta vai ser, gente, 900 e 80 inscritos A gente tá perto, a gente já tá com 800 Quando chegar, 980 inscritos Quando tiver um tempinho lá Eu vou ir gravar pra vocês A Fazenda, gente Tá pertinho mesmo, gente Se chegar aí essa meta Aí, gente Até dezembro Eu vou, gente, doar Pra vocês Ah, não vim aqui Vai rolar nos comentários aqui Então prestem muita atenção Divulga, gente Meus amigos E vai ser, gente, até dezembro Se é até dezembro, gente Não, tipo Ninguém Fazer nada Os inscritos Não vão aumentar Gente, eu não vou mais doar, tá? E, gente Muito obrigado Pelos 800 inscritos Primeiramente Eu tava falando de inscritos e tal Muito obrigado Pelos 800 inscritos Gente, vocês não sabem Quando eu tô feliz, gente Eu tô muito feliz, cara Gente, quando eu cheguei Eu fiquei tremendo todo, gente Postei lá no meu Instagram Se você não me segue Vai lá me seguir Que é Arroba Bruno Com dois O Underline Sim, gente Então, gente Foi esse vídeo E, gente Para regras Eu quis falar Regras Gente, você vai botar assim Hashtag Eu quero a nuvem E, gente Deixa o like no vídeo Compartilhar Com o máximo de amigos Que você tiver aí No seu telefone No Instagram Divulguem tudo, gente O canal Para ele crescer E eu doar a nuvem Então, gente Fui E até o próximo vídeo